Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel. Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! O que vocês vão ver? Só fala merda, ele é curublefe, perdeu 3 pro Zen e comigo a 4 pro DF. Ah, vacilou, não ganhou a batalha, mas infelizmente na batida ele abacalha. Fala muita merda, mas não é fiel, é tanta rima de suporte, podia construir atores de papel. Tá de sacanagem, não tem uma inovadora, moleque aqui a sua rima não é duradoura. É rima de suporte sem feliz, bate no suporte, eu nunca caio, sustenta a raiz. Aí você fala do Zen, é na estreia, ah, não ganhou do Zen, tu é MC, tua plateia. Aí na moral, o caminho é um sonho, desce e vai pra plateia, que na plateia tu é melhor. Aí meu mano, deixa eu te falar, ô chefe, vai voltar tu e o Zen com o pé ou no bunda pra DF. Tu é MC ou plateia? Isso aqui é em volta, eu sou MC, plateia, jurado, eu sou do hip-hop. Meu bagulho é sério, cê não representa, não vai ter sero não, mano, aqui você não aguenta. Você não é o jurado, né, eu juro, eu sou o Johnny MC. Escuta só o que eu vou dizer pra ti, porque se liga mano, tu é obeso. Pois mesmo se tu for o júri, hoje júri que vai sair preso. Eu sou o Johnny MC, ele tem que falar, ainda bem que ele avisou, não sabia, pode pá. Tranquilo, idiota pra cacete, isso não faz cima, é só detalhe, o resto é enfeite. Sabe como é que é, né, sabe como é que é, né, eu falo meu nome e você falo do Zen. Sabe como é que é, que você já entendeu, pelo menos eu falo meu nome, eu me garanto no meu. Eu me garanto no meu, eu mostro habilidade. E só de falar do Zen, a batalha teve mais qualidade. Tá de sacanagem, porque você não oferece. Cê quer ganhar de mim, ajoelho e faz a prece. Pra quem ajoelhar e fazer a prece, mané, como você já disse, eu vou sair daqui de pé. E sabe que tu é sado pra cacete, eu de pé e tu deitado, ainda vou te fazer de tapete. Falou que eu sou jogador de free file, pega a visão do proceder. Eu tenho filho pra criar, eu não tenho tempo pra perder. Só pra você saber, na sua praia, se liga ao roubado, eu não sou da sua laia. Hoje cê quer pagar de pai de família, mas quando seu filho nasceu, cê abandonou a mina em Brasília. Então fica fodido, eu tô pra esplanar. Cê quer assumir a resposta, eu sou homem pra te cobrar. Aê, quem que cê sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando que eu não te como de porrada. Eu paguei passagem, eu vou buscar e olhar, você paga a minha viagem. Não, quem paga é a aldeia, pra ver se você consegue o pingo de mic na veia. Cê fala que vai meter a porrada. Eu sou novinho da nova geração, mas de posição, camarada. Quem paga é a aldeia, o que é, cuzão? Eu tô aqui na batalha, eu vim de busão. Eu fui assaltado, mas eu tô aqui. Porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Johnny MC. Vai pra ver na estrutura, sinceramente, melhor causar a tortura. Eu abalo sua estrutura, não tão pelo Johnny MC, tão pela cultura. Aê, meu mano, na moral, falou um monte de bosta em cima do instrumental. Na moral, com todo respeito, nem vou falar da sua família. Porque eu não conheço, porque eu respeito. E vou respeito com respeito. Depois de hoje eu vou te matar do leito. Por isso que você ronca. Primeiro puxa a conca de filho, depois não assumiu a própria bronca. A bronca é minha, quem tá peitando sou eu. Quem comprou porra da feuda, foi você ou foi eu. Vai tomar um sapu, namorando, leva animal. Quando fuma doente, quem leva no hospital? Eu vou falar do meu filho. Primeiramente, seja homem pra assumir o seu proceder. Porque quem falou dele primeiro aqui foi você. Sinceramente, eu rimo com amor. Meu pai me abandonou, então pro seu filho dá valor. Oh, família! Chegar em batalha e falar de oróis de família é comum. Isso pra mim é assunto de MC que não chega em lugar nenhum. A era malucada é um só. O triste que eu achava que eu via no YouTube era melhor. Você fala bastante, meu pai não me cercano. Fala muito pra alguém desse tamanho. Se liga, mano. Na moral, não proceder. Antes de ter talento, primeiro também tem que dizer. Deixa de ser feio, seu burro. Você sabe que esse é o argumento que eu não tenho de tamanho. Eu tenho o tripo de saída da firma. Eu tenho qualquer papo que é difícil. Você me entenda por que fazer rap é o meu autismo. O triste era melhor. Ele é o fraco de placada. Nossa, eu tô satisfeito. Eu nunca te esperei de nada. Não! Você sabe por que? Esse que eu falo. Eu sei que agora é seu papo. Agora foi boato. Pique, 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 eu grito de ninguém. Que porra é essa língua? Tá mais presa do que eu sei. Eu não me enxame, você não me enxame, mas dá pra mim que se tu tem de MC. Não entende que é infeliz, porque eu vou ganhar decisões já sendo o big box do Chris. É ruim, tem gente, é fan de pop. Eu não vi pro grito, nem fome, eu vi pra soltar o hip hop. Você falou que tu é o Chris. Eu sou franco, eu não sou roceiro. Mas vai apanhar até ficar branco. Vai pro caralho, meu nó. Onde a porta vai ter tanto virar o contrário. Falaram de todo mundo, até o Chris é um abrigo. Aprende, batalhar comigo é perigo. Aprende, batalha com o escoelagem, ele ganha de mim, só ele dá no golpe macho. Eu percebo que é do perigo, essa parada, a rima é menos do perigo. Tudo falsificada. Eu entendo que eu falo, falsificado esse demais, camelô. Esse cara é engraçado, vai tomando sujo, andando feio, desse jeito ele cheira o puro futuro. É engraçado, você não deixa fazer, é teu caminho. Você é o jovem porturiquinho. A chapadão de craque, eu não tinha respeito porque tu chora no Whatsapp. Magulha doido, mandou a balinha. A gente só me ganhou por causa que ele é bonzinha. Esse é o tipo, olha aqui, pra você ver como é que o Johnny é o só caminho. Você só me ganhou porque eu sou magia. Eu no Whatsapp do NoCut, jogando papel maninho. Vai, né, vai, né. Vai, né, franco, só caminho, vacilão. Tu nem sabe por onde anda, igual o JR. E olha que tu nem é verbo, foi um pra caralho, perdendo mais do que PCV. Eu não quero te falar, você me ensina em se ligar, parceiro, deixa eu te explicar. Eu não sei por onde eu ando, mas eu sou inteligente. Tu também não sabe, topa esse narinho na frente. Eu vou te dizer, quer falar do narinho, meu irmão. Vai se fuder, eu rimo toda hora, eu rimo a todo instante. Meu nariz é grande, você é uma meleca ambulante. Você é Mr. Johnny, eu tô tranquilo e pesado pra te matar. Aê, na moral, eu sei o caô. Como é que é a meleca da costa no professor? Aê, mano, eu vou te explicar. Tu sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar. Tá ligado, mano, na moral. Se eu soubesse que tu é virão, pão no pulão, te chamava pra roda do turão. Deixa eu te dizer, meu irmão, que é neguinho. Pra você ver como é que eu sou Johnny, só pra mim. Você vem rimar ainda atrás da bag. Tu é Mr. Amor, eu tô presente. Desculpa, senhor, eu sou o rei do torre. O papo é reto, minha bala de frangueza. Re porra nenhuma, tu nunca comi a princesa. Eu não comi a princesa. Fala de gracinha, rei não comi a princesa. Eu recuo me arraia. Meu parceiro, tranquilo. Vou ter que te matar agora da última provisação. Mas meu parceiro, deixa eu te falar. Tu não vai morrer, tua mina te traiu. Tu quer se matar. O que é que ele fica ali, chega já pra se matar. Porque cê sabe, meu parceiro, tu se tá pombando. Um rei com a minha rainha e um por botar corte fica olhando. Do que zoar a cemência, muita hipocrisia. Respeito sua deficiência, microcefalia. Esse é o problema e sinto que eu não acemei. A diferença disso tudo do versão, mas é bebê cabeça. Você parece mesmo com um macaco louco. Só que eu, uma coisa ficou diferente. Podia falar uma coisa da sua carreira. Só do que você vê sério pra mim é brincadeira. Você vê no freestyle passar vergonha. Não é microcefalia. Falta de amor. Muita maconha. É um bagulho doido, fumo mesmo, e daí? Você tá ligado, parceiro? Tu acha que é os MC? Aê, meu mano, agora você chora em São Gonçalo. Tu chorou, São Gonçalo, São Paulo. A área neutra agora. E, meu mano, na moral é fraude. E agora, chora da cambarota pra ver se tá terceiro round. Hoje nós não estamos rimando na sua cidade. A plateia é inteligente, todos são maior de idade. E todos sabem quem vai ser o vencedor. O improviso de verdade, o fracassado fica louco. Aê, meu mano, sabe que o caminho é o som. Aquele que jeta ser maior de idade se sua mente é de menor. Aê, cê tá de marona? Da próxima vez você entra e deixa sua mente lá fora. Minha mente é de menor no quesito da inocência. Minha mente é de maior quando se trata de essência. Você é o pior quando se fala sobre referência. Hoje tu aprende o que é vivência. Ah, como já disseram aí, vai se perder. Essência igual o Zé, a essência de narguilê. Agora, na moral, você é um posta. Narguilê não é a mesma coisa que você gosta. Narguilê não gosto, maconha também não fumo. Tô sujeito homem, mas eu troco tiro e me assumo. Só que você fica falando de narguilê. Eu quero falar de rap, cê consegue ver você? Você falou que você troca tiro sem pederastia. Soco, bubu, carocinho e melancia. Ah, na moral, minha rima é rara. Ele troca tiro, olha bem pra essa cara. Soco, bubu, carocinho e melancia. Batele, bate e volta, um atago do responde. Eu pra terra, quer o quê? Soco, eu pra terra, bate e volta, um atago do responde. Eu pra terra, quer o quê? Soco, eu pra terra, bate e volta, um atago do responde. Você e Marinho, dois garotos, do que me vai, eu tô podendo um contra o outro. Deixa eu falar, você é muito pra cá, ó. Sozinho não dá. Sozinho não dá, é, rapariga. Fui pros testados sozinhos, tá aí, de lá, levei a liga. Você tá ligado, olha só, aqui, irmão. Conto pra você, você é um baita gabelão. Eu fiz, tu parava. Tu socarou aquela porra, rapazão, que eu não tava. Deixa eu falar, quando o que você pisou, quero ver a ração te velar. Eu não entro pra ser meu amigo. Você não tava porque não rimava e se rimou, pegou comigo. Olha só, agora aqui, meu irmão. Fazendo desse jeito, você é um baita gabelão. Eu não rimava, hoje eu tô afiado. Você rimava e hoje tá aposentado. Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional. E você, fez o quê? Viveu a vida fazendo o que já fez o ZT? Eu tenho nacional, pela saco. Se a família de rua lavar o saco do maior avogado. Que gracinha, você só ganha cruzão quando tem panelinha. Todo dia tem o amanhã. Antes de fechar no Orocha, ganha o velho e fechar o Cauã. Você tá ligado, olha só, hein? Eu consegui fazer tudo o que você ainda não fez. Aí, rapaziada, hoje eu nem pensava. Como que você entende o que esse cara falava? Aí, meloca, parece que o bigode enrolou na puta da boca. Ô, ô, ô. Ei, moleque. A sua mente não é ativa. Quem eu não faz aposentado, você não faz na ativa. Você tá ligado, olha só, assim, pra fé. Vai demorar muito pra compensar a minha ideia. Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos. Batalha com 10 mil reais em premiação. Show de MC Hariel. E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro. Um iPhone 12 e um PC Gamer pro nosso público. Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos. 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 Arrasta pra cima, meus lindos.